E aí pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Pessoal, aqui tá tudo na paz, graças a Deus, viu? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus mais um dia E eu quero ser cada um de vocês com muita paz, saúde, felicidade, viu? E chegando aqui na feira do público, fica na ficha, né? Já peguei a pesquisa do feira pra mostrar pra vocês, beleza? O dono desse aqui saiu, né? Olha aqui, porque ele chegou, eu falo pra vocês, beleza? E aí pessoal, o que eu tenho aqui, o dono, amigo João de Deus Quem vem de mercadoria é bom, é ele, viu? Tá vendo aí, ó Só jogando em quantos, João, aqui, hein? A 600 A 600 é o maior, né? A 600 reais, pessoal, os porcos aqui, ó, certo? Ficou bacana, viu? Aí, ó Tem umas marranzinhas de pó e tem uns porquinhos bons também Esse maior, viu, pessoal? É a 600 reais, viu? Feira de pô e de cana ficha, pessoal Passadinha aqui, vocês gostam de comprar uns porquinhos, né? Deixa eu dar uma passadinha aqui, que tem umas mercadorias boas aqui, viu? Certo? Foi que o pequeno ia sem conta, agora esse maior é... É 500 É 500, né? O maior O maior, né? Agora o menorzinho O menorzinho é a 100, né? É isso aí, pessoal Deixa eu te dar também do senhor Oi O que te dar também é do senhor, não? Não É do... É do... É do repagueto de... Sei É o poitinho inteiro, ó, né? Fazer o reprodutor Já na medida, viu? Fazer um loto aqui, pessoal Do amigo, já foi vendido, né? Esse aqui já foi vendido já, certo? E aí, pessoal Seguindo aqui, ó Nas filhas da galinha, né? Bastante criação aqui, ó Certo? Seguindo aqui, senhor Comprei 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 Eu tô só fumando, amigo, velho, viu? Tá só fumando, né? É de 5, hein? É Tá acabando com as telas Comprei o que você quer, tá... A 20 cada uma A 20 cada uma, né? E o senhor não dá 100 reais as 4, né? É, 100 reais as 4 4 que a só, né? É Só teste daqui, só? Só Só, né? É isso aí É boa filha pro senhor, viu? Tá, presta Valeu Tô aqui na frente de criação, viu? Graças a Deus Bom dia, patrão, é tudo bom? Dá com a mão de conta o frango 80 reais Isso aí Isso aí 60 reais as 4 de perua, né? 60, né? Pessoal, 60 reais as 4 de perua, viu? Tá com o frango aí, ó É uma criação, viu? Bom dia, patrão, tudo bom? É do senhor Estrongo Tá com a mão de conta o eles E 31 35 reais, né? Aí, pessoal 35 reais isso na vida Bacana, viu? Veja ali, galinha Cando aqui, viu, pessoal, viu? Essa aqui também Só do senhor Esse rapaz, né? É isso aí Aí, pessoal Aqui tem os passos Aqui, ó Do amigo Vai deixar um vídeo aqui, né? Faz uns videozinhos aqui Das galinhas, dos porcos, né? E dos passos, né? Isso aí Tá um vídeo bem diferenciado, né? Olha aí que coisa linda aqui, ó Candari tudo cantando, né? O galete acha feio O galete acha que tudo parou? Olha o cheiro. Olha o cheiro daqui. Daqui a pouco. É o que vira o que vira, né? Está de modo. É a vista. A vista, né? É. A vista é de água, né? A vista é de água, né? O pico é de água. E ele dá-me liga-te. Você tá vendo? Esse aqui dá uma ropinha, né? Tá passando pro barco. Esse daqui são... são... Tem açúcar, né? É a capola. É a capola, né? É, é essa aqui. Você tá com a capola. É isso aí. É a capola. Aqui é a beleza, né? É. Tá fazendo a biquezinha. Tá trinta. Tá trinta reais cada um, né? Tá trinta reais cada um, né? Tá trinta reais cada um. E esse canário contador? Sim. Cem reais. Tem reais cada um. Tem reais cada um. Canário contador. Canarinho contador aqui, viu? Tá vendo aí, ó. Então, se você quer ter festeira de casa, Compre um canário desse aí, ó. Né? Bote ele... No cantinho aí, que ele... Siga à vontade. Você vê a festa desse cara, viu? É isso aí. Compatrão, obrigado. Boa feira pro senhor, viu? É isso aí, pessoal. Boa feira pro senhor. Boa feira pro senhor. Tudo bom. É isso aí, pessoal. Vai passar aqui, ó. Uma franga bacana do seu amigo aqui, viu? Nossa, franga é muito boa, viu? Primeiro. Tá de quanto, né, o patrão? Cinquenta. Cinquenta reais franga, né? Cinquenta reais. Cinquenta reais. Agora é boa viu Boa mesmo Então é isso aí pessoal Esse é mais um vídeo aqui da feira de Cana Ficha Mostrando para vocês os porcos Mostrando para vocês os passos e as galinhas Seja que estou chegando pela primeira vez no canal Vou se inscrever, deixando o joinha em vocês que importa Ativando o sininho para receber as notificações Para ficar informado dos preços da criação E é isso aí pessoal, valeu